Então pessoal, não sei se vocês estão me vendo bem ou não, espero que sim, fazer aqui o unboxing da aventura do Falcon, combate, tanto de combate do Falcon, espero que vocês apreciem o unboxing. Clássico Bolha da Alegria, a caixa veio furada, né? A caixa parda, eu não vou criar casa porque a caixa parda veio furada, tá? Mas ela veio furada, Estrela, pode reclamar do correio. Beleza, ah não, a caixa do tanque veio furada também, gente, porra gente, aí é sacanagem, né? Estrela, a caixa do tanque meu veio furada, tá? Olha que eu tô gravando no unboxing, ó, veio com um rombo aqui, ó, um furo aqui na caixa, tá bom, Estrela? Então, não é por nada não, mas eu vou ter que acionar os saques de vocês, controle de qualidade da Estrela, veio um furo aqui na caixa. Obrigado, Estrela, muito obrigado, você nunca me deu nada, sempre fiz uma propaganda de vocês aí espontânea, pra vocês me mandar o tanque com a caixa estragada. É, Estrela, que vacilo, hein? Ah, a caixa veio danificada aqui também, ó, embaixo e aqui atrás, tá bom, Estrela? Me mandaram uma caixa de tanque toda danificada, agora vamos ver se o tanque, olha, tá rasgada aqui atrás a caixa. Por que vocês me mandaram uma caixa ferrada, Estrela? Por que vocês me mandaram uma caixa fodida? Pra todo mundo ter a caixa bonitinha ou ter a caixa fodida? Porra, Estrela, vocês estão dando tiro no pé, matando o melhor produto de vocês com esse tipo de coisa, com esse tipo de entrega porca que vocês fazem. Todo mundo recebeu dia 10, eu recebi hoje o Falcon, o Jeep do Falcon, e ainda por cima com a caixa danificada. Estrela, sacanagem, Estrela. Temos um tanque no Falcon aqui. Beleza. Agora isso é um absurdo, Estrela. Mandar a caixa ferrada em três lugares diferentes. Vocês vão ter que me mandar uma caixa nova, dona Estrela, tá? Porque é sacanagem, uma pessoa que comprou tantos bonecos, trocentos turbocópteros aí, que eu doei para os garotos carentes, que eu comprei de vocês, e vocês me mandar uma caixa fodida. Ó, caixa fodida aqui, caixa fodida ali. E vocês sabem que essa porra desse boneco, desses itens, são para colecionadores? Não deveriam ter mandado uma caixa fodida. Só isso que eu tenho pra dizer. Agora, vocês estão no YouTube, mostrando a zero consideração que você tem, por quem compra os produtos de vocês, de mandar minha caixa fodida. Então agora eu vou ligar para o saque da Estrela, eu vou mandar esse vídeo para o saque da Estrela, e eu quero uma caixa nova. Que é meu direito. Não estou pedindo nada além do que eu paguei. Exige uma caixa nova. Seria bom uma retratação da Estrela também.